Caros irmãos e irmãs, povo de Deus da nossa arquidiocese, como a gente diz povo de Deus está todo mundo junto, povo de Deus somos todos nós, saúdo, muita alegria, um por um, uma por uma. Este texto do Êxodo que nós escutamos, ele me faz perguntar, eu já briguei com Deus por causa do meu povo, ou por causa das pessoas ligadas a minha pastoral, Moisés se indigna com Deus, ele briga com Deus, ele defende o povo diante de Deus, ele recorda a Deus, Deus mas tu não és assim, tu és diferente. Moisés briga com Deus por causa do povo, nós então levantamos tantas situações, eu já chorei isso diante do Senhor, eu falo, de fato deve ser falado, precisamos esbravejar, mas eu fiz isso de joelhos, eu gastei uma hora por semana, rezando isso diante do Senhor, rezando a situação, de morte, de dor, de desrespeito com o meu povo, aquele povo com o qual eu estou mais ligado, isto vale para mim, bispos, padres, diáconos, mas também as lideranças, o povo, o seu povo. Paulo, ele recorda com louvor no coração, que bom que Deus é assim, ele acreditou em mim, eu um perseguidor da igreja, eu um homem fechado na lei, eu praticamente Deus, e o Senhor, talvez mesmo sem eu querer, o Senhor na sua misericórdia, ele entrou por uma fresta que estava aberta, e ele tocou a mim, e Paulo recorda que foi um momento muito violento, deu até cegueira nele, ele caiu no chão, a grande luz que o envolveu, e tudo mudou a partir deste momento da sua existência. Qual é o meu momento que eu podia recordar e falar dele, quando eu fui tocado, atingido por Deus, e que eu de fato reconheço, que eu mudei mesmo o meu modo de pensar, que eu comecei a pensar conforme Deus. Um momento, um momento em processo, onde eu fui de fato tocado e mudado, onde o luz, a mente, a minha maneira de pensar, de julgar, de ver, a minha sensibilidade de considerar as coisas, que isto mudou. E de fato, hoje, eu digo serenamente, como Paulo diz, eu tenho o pensamento de Cristo. Eu tenho o pensamento de Cristo. Eu tenho o pensamento de Cristo. Esse texto longo de Lucas, três parábolas, bonitas, a pérola do Evangelho. De maneira diferente, nós contemplamos o mesmo Deus, que nós vimos lá, no primeiro texto do Êxodo, segundo de Paulo, e agora, com nuances diferentes. Como Deus investe em nós? Deus vai atrás daquela ovelha desgarrada. Depois vai atrás do filho, da moedinha perdida. Eu estava pensando, enquanto o Diácono proclamava o texto. Eu já fui falar com a Assembleia de Deus um dia? Que nós consideramos, nós, nós sim, estamos focados na verdade do Evangelho. Os outros não. Ou, quem sabe, lá na comunidade, uma pessoa com quem um dia eu discuti, ou aquela pessoa que não vem mais na minha paróquia, sei lá porquê. Eu já fui ao encontro dessa pessoa, já fui visitá-la, fui com humildade ver onde estava. É um pouco isso que nós refletimos nesses dias. Nós realmente vamos ao encontro da pessoa, que nós pensamos que não merece o nosso esforço, mas conforme Deus merece. Nós vamos ao encontro dos outros? Foi falado aqui, quantas pessoas, de fato, nós batizamos, recebem os sacramentos todos, e não vem mais. Eu vou lá? Porque se todos os que são batizados com os para-padrinhos, que entram na nossa igreja, a cada ano, uma igreja nova tem que ser construída. É que nós nos acostumamos, as pessoas entram, recebem o sacramento, vão embora, parece que nada aconteceu. Então, o pai foi ao encontro daquela ovelha. Então, fica um desafio forte para nós, uma provocação, e uma alegria muito grande. Que bom que Deus é assim. Que bom que Deus é assim. Eu tenho que tomar um bom banho em Deus, para, de fato, me deixar ungir, molhar todo, para que, de fato, eu seja realmente filho ou filha dele. Essa parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, todos nós já escutamos tantas vezes. Eu queria hoje destacar o seguinte. Filho, tu estás sempre comigo. Isto Deus diz para nós também. Filho, tu estás sempre comigo. Filha, tu estás sempre comigo. Agora eu pergunto, este filho, ou nós, filhos e filhas, nós poderíamos dizer para o pai, para Deus, pai, tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo. Mas o pai, como ele é, na sua identidade. O pai. Não como eu imagino o pai. Não o pai, porque eu o conheço. Porque ele está comigo sempre. Eu convivo com ele. Eu o vejo, eu o sinto. Ele se deu a conhecer inteiro. Pai, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Isto eu digo também por causa das reflexões que nós fizemos nesses dias. E todo o mistério evangelizador. Eu aprendi a contemplá-lo muito a partir de Marcos 3, 13 e 14. E depois os evangelhos do envio. Ou o todo. Das posturas de Cristo. A missão, ela sempre nasce na montanha. O nosso Papa coloca isso muito em luz. A missão acontece na montanha. Diante do Senhor. Se nós rezamos pouco. Se nós paramos pouco diante do Santíssimo. Eu, o bispo, os padres que estão aqui. Os diáconos, seminaristas, lideranças. Nós que estamos aqui. Ninguém de nós precisa se confessar para dizer quanto passa. Mas se eu dedico pouco tempo para a oração. Para eu silenciar diante do Senhor. Com a Bíblia na mão. Ou simplesmente ficar diante da presença do Senhor. Se eu faço isso pouco. Eu sou muito pelajano. Eu quero salvar tudo. Eu não me coloco na dinâmica do Salvador. Que é o Cristo. Ele faz mais do que nós. Nós não fazemos tanto. Deus faz mais. Ele também conta com a minha ação. Mas ele faz mais. Ele é o protagonista. Jesus, mesmo sendo Deus. Por inteiro. Também sendo pessoa humana. Como ele sabia colocar-se diante do Senhor. Por exemplo, quando ele foi escolher os líderes. Ele passou em oração. Longamente. Depois, ele rezou. Um por um. Dos apóstolos dele. Do coração do Pai. Ele ia falando com o Pai. Pai, na minha paróquia é assim o negócio. Ia falando com o Pai. Como é que eram as coisas lá na paróquia dele. Jesus. E de repente, ele começou a se dar conta. As lideranças. E Jesus diz. Ah, vem cá você. O Pai me mostrou vocês. Papa Bento fala disso. Jesus rezou do coração do Pai. Um por um. Dos seus apóstolos. Rezar. Demorar-se longamente diante do Senhor. Longamente. Não sermos rápidos na oração. Escutar muito o Senhor. Nós também escutamos muito livros. Que nós vemos que é importante. Mas eu escuto muito o Senhor. A ponto que eu posso dizer. Pai. Tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo. Então, com estas três indicações. Eu queria deixar assim. Parabéns para nós. Pelas vezes que fizemos isso. E também uma provocação. Um desafio. Se nós não fizemos isso. Que tal? Creio ser fundamental. Brigar pelo povo. Rezar pelo meu povo. Chorar. As questões centrais. Nas quais eu estou envolvido. Diante do Senhor. Ou com o terço na mão. Ou ajoelhado. Ou no meu silêncio. Falar isso para Deus. Como Moisés fez. De vez em quando. Parar e recordar. Que tudo mudou. Porque eu encontrei o Senhor. Mas eu ainda encontro o Senhor. O encontro com o Senhor. Não aconteceu lá longe. Nunca mais aconteceu. Não encontro. É algo que vai amadurecendo. É um processo. De vez em quando. Meio que brincando. Eu pergunto para alguém. Que veio me cumprimentar. Digo. Você melhorou? Mas eu não estava doente. Eu não perguntei. Se você estava doente. Perguntei. Se você melhorou. De ontem para hoje. Você melhorou? Nós precisamos melhorar dia após dia. E Deus nos chama sempre de novo. Para nós irmos melhorando. Cada dia Deus quer colher mais maturidade. Mais entrega. E Paulo fala disso. Paulo fala disso. Com alegria. Mas ele fala disso também. Como que convocando os demais. A esta lógica. E então o Evangelho. Essas três pequenas parábolas. Duas pequenas e uma maior. Tão bonitas. Tão lindas. E Jesus as conta. Porque exatamente o coração misericordioso dele. Estava junto com os pecadores. Públicos. As pessoas com as quais um judeu não podia sentar a mesa. E ele estava lá com eles. E Jesus não estava lá. Junto com os padres. Com os diáconos. E pertinho do bispo. Estava lá. E terminando. Recordo. Pai. Tu estás sempre comigo. Dizer isto agora. E durante o dia. Durante o dia. Repetir isto. Cada pouco para a gente. Eu devo dizer isto. Deus está sempre comigo. A lógica de Deus está comigo. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Eu quero viver a partir da lógica e do coração misericordioso de Deus. Obrigado.